Com o final da semana a aproximar-se, as candidatas de quem quer namorar com o agricultor estão a viver, ao máximo, a experiência nas herdades dos respectivos agricultores. Esta quarta-feira foi o dia de cumprir as tarefas pedidas e, pela primeira vez, o dia foi de alguma diversão e paz. Em Elvas, na herdade de João Neves, viveu-se um dos momentos mais intensos do dia. O agricultor decidiu apresentar a sua vaca chica a Ana Paula, a Jale e a Isabel. A chica é a favorita da herdade. É a minha grande paixão. Foi criada por mim e o de Brom. Quando nasceu, a mamã dela não tinha leite suficiente e eu tive de ajudar. É uma querida. Para mim, é a mais valiosa de todas, confessou João visivelmente emocionado. Perante o olhar estupefacto das candidatas ao seu coração, João Neves não conte-vos lágrimas e até ser jovem ou perante o animal. Passamos assim muitos dias, não é? Já passamos os dois bons e maus momentos, sozinhos no campo. Tu entendes-me tanta vez, não é? Obrigado, amiga. Estás sempre ao meu lado, disse o agricultor a Chica. Já em frente às câmaras, João acabou mesmo por confidenciar. Temo-se o nome mesmo porque é forte. É um animal, é uma vaca, mas dá tanto carinho ao contrário do espectáculo as três pretendentes acabaram, até, por compreender o amor que João tem pela sua vaca. Ele está emocionado ao falar da Chica e com o Chica, porque ele fala muito com os animais e aí demonstra que é uma pessoa muito sensível, conta o Orangelo. Já a Ana Paula revelou ter entendido o sentimento. Parecia mais um humor. Uma segunda paixão da vida dele, porque ele tem muito amor por aquela vaca. No total das três foi Isabel quem melhor simpetizou a mensagem do dia acerca do que Chica representa na vida de João Neves. É a mulher da vida dele. É a mulher da vida dele.